Um grave acidente entre carro e uma moto deixou uma mulher gravemente ferida. E o pior, gente, o motorista do veículo fugiu sem prestar socorro à vítima. Agora, a família dela busca por justiça e tenta encontrar o condutor. A reportagem é do Israel Espíndola. Indignação e revolta. Estes são os sentimentos de Solange Ferreira da Silva, de 34 anos. No corpo, as marcas do acidente de trânsito que ela e uma amiga sofreram no dia 2 de dezembro, no cruzamento da rua Duque de Caxias com a rua Orestes Prata Tibere, em Três Lagoas. O pedido da mulher é por justiça. Eu acho ele um irresponsável, porque o jeito que ele veio correndo, ele atingiu a minha moto junto com a Sueli, e ele simplesmente foi embora, não prestou socorro nem nada, ele não pensou que tinha duas vidas ali, deitada no chão. Ele simplesmente foi embora. Ele é um irresponsável. E ele tem que ser achado, porque ele tem que pagar pelo que fez. Não por danos material, mas sim pelo que ele fez comigo e principalmente com a Sueli, porque a Sueli está em estado grave na UTI. É uma vida. Solange dava carona para a amiga Sueli Ferreira, de 50 anos. As duas estavam retornando para o serviço pós-jogo da Seleção Brasileira, nesta motocicleta, que ficou completamente destruída. As mulheres seguiam em uma motocicleta na preferencial e no cruzamento o motorista não teria respeitado a sinalização de pare vindo a colidir contra elas. O impacto foi tão forte que elas foram arremessadas 30 metros do local da colisão. E foram os torcedores que estavam neste restaurante que acionaram o socorro, porque o motorista fugiu do local. Assim que o motorista fugiu, imagens começaram a circular pelas redes sociais. Elas mostram ainda que a frente do veículo também ficou destruída. Na imagem, um outro motociclista que presenciou o acidente, persegue o carro pela Avenida Eloy Chaves. O piloto dá sinal para o motorista e avisa sobre o acidente. As imagens revelam que o condutor sai do carro, checa o para-choque, ele chega a tirar um pedaço do carro danificado com a batida e joga de lado. Em seguida, deixa o local. A vítima, Solange, conta que não se lembra como ocorreu o acidente, mas diz que lembra de um carro vermelho. Eu só lembro que eu estava ali na Duques de Caxias, já para ir para o meu serviço, que eu estava voltando, né, por causa do jogo. E eu só lembro que eu já estava no meio do cruzamento, quando eu só vi o vulto de um carro vermelho. E eu não vi mais nada. E o pessoal que estava próximo falou que ele atingiu a minha moto. E eu e a Sueli voamos uns 30 metros para frente do local do acidente. E ele continuou arrastando a minha moto. Aí foi que a minha moto foi parar na calçada e ele simplesmente foi embora. Aí o pessoal fala que um rapaz de moto seguiu ele, mas não conseguiu saber onde ele foi. No corpo de Solange, as marcas do acidente. Escoriações, ralados e na perna direita quebrada. Ela reclama de muitas dores. Desde a última sexta-feira, a mulher passa os dias deitada e contando com o apoio dos familiares. Já o quadro clínico da amiga dela, a Sueli, que estava como passageira, é mais sério. A mulher foi encaminhada para o hospital auxiliadora e, de acordo com o último boletim médico, ela está entubada, com múltiplas fraturas pelo corpo, passou por procedimento cirúrgico e segue internada na unidade de terapia intensiva, a UTI. O estado de saúde é considerado grave. A Sueli, a última informação que eu tive dela, que ela está na UTI, ela quebrou o fêmur e a perna também direita, igual a minha. Aí ela fez a cirurgia do fêmur e o seu Radames, que é o esposo dela, falou que ela está entubada ainda, né? Ela vai precisar fazer o hemodiálise porque já está há vários dias lá e o rim está parando, né? Aí hoje ela ia começar a fazer o hemodiálise e ele falou para mim que o coração dela está batendo por causa dos remédios. Então, assim, o estado dela é muito grave e, assim, a gente só tem clamado pela vida dela, né? Porque o mesmo livramento que o senhor me deu, porque foi um livramento muito grande de Deus na minha vida, e eu falei para ele que eu creio que o senhor também vai dar o livramento na vida da Sueli, porque Deus, ele é fiel e o nosso Deus é Deus de milagre. Então, se a gente confiar nele, eu tenho certeza que ela vai sair dessa. A vítima nos conta que pilota a motocicleta há mais de 10 anos e nunca tinha se envolvido em acidente de trânsito. Em grupos de mensagens e redes sociais, amigos e familiares publicaram o vídeo e a foto do carro na busca de identificar o motorista. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Agora, a Polícia Civil vai investigar o fato e identificar o motorista. Enquanto isso, a vítima só tem um desejo, por justiça. Que ele pague pelo que ele fez. Eu só quero justiça. Que ele pague, porque ele foi errado. E ele não teve sentimento nenhum. Agora eu fico imaginando se fosse alguém da família dele. Se ele gostaria que ele fizesse isso com alguém da família dele. Então, que ele apareça, que ele se entregue e que ele pague pelo que ele fez. Então, vamos lá. E aí